Tu pode ter um, o sujeito, digamos, da ciência neoclássica tem um pangaré, bota o pangaré numa cancha reta, numa corrida de cavalo, e tu pega e diz assim, não, eu não tenho cavalo nenhum para botar nessa corrida, quem é que vai ganhar a corrida? Me recusa a correr. Me recusa a correr, me recusa a correr, quem é que vai ganhar o cara que tem o pangar dela? Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos, no episódio de hoje, com o Leone das Seumanovites, a gente falou sobre o que é capital, o que é moeda, depois falamos um pouquinho mais a fundo sobre unidade de conta, que é como se precifica uma moeda, e muito mais sobre conteúdos principiológicos de economia. Então, esse aqui é aquele episódio que você não entende como é que a economia funciona, quais são os fatores de produção, e um monte de palavras que os economistas usam. É uma boa de uma aula que o Leônidas nos deu aqui para explicar como é que funciona a economia. E, enfim, espero que vocês gostem. Exato. Bom, uma boa aula inicial de economia com o Leônidas Eumanovites, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha. Trabalhou em incorporações imobiliárias e foi pioneiro no Brasil de novos instrumentos em finanças imobiliárias. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica sua vida. junto ao Estado brasileiro. São mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, sendo 30 deles do TAPA. Se você tem interesse em saber mais, em trocar uma ideia, sem compromisso, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Se você veio pelo TAPA, avise-os que você veio pelo TAPA para ganhar 4 meses até o primeiro pagamento, além da isenção de honorários para a abertura do seu negócio junto à DBI. É a DBI que o TAPA usa, que a minha empresa e a do Júlio também usa, então a gente recomenda fortemente. Umas duas semanas atrás eu estava conversando com o Thiago lá da DBI e daí ele falou assim, ah cara, estava acabando de atender um cara que chegou pelo TAPA. Impressionante. É direto, ele fala que está chegando o cara pelo TAPA, então procurem a DBI. E se você quer saber das notas deste episódio e de todos os episódios, estão lá no nosso site, tapadobemvisível.com.br. Lá na capa do site tem todos os banners dos episódios, cliquem lá, aqui tem uma lista de links úteis e tudo que foi citado no episódio. E também tem o link do nosso próximo episódio de livro, que é A Ética da Liberdade de Murray Rothberg, que eu acho que a gente vai até 2028 lendo esse livro, fazendo episódios dele, porque talvez o próximo episódio vai ter meio capítulo e vamos indo assim, vamos pressionando. Tem conteúdo naquele livro. Então comprem um livro e acompanhem os episódios com a gente, nós já fizemos dois, então em breve vamos gravar o terceiro e vamos em frente. É isso aí. E até o próximo episódio, vamos lá para esse Aprender com o Leônidas. Bora. Seja muito bem-vindo ao TAPA da Mãe Invisível, Leônidas Eumanovitz. Obrigado. Um prazer. O Leônidas é uma das inspirações aí intelectuais minhas dentro do IE, porque o Leônidas é notoriamente um cara estudioso, ele não está mostrando a biblioteca inteira dele ali, mas o Leônidas é um cara que sabe demais de escola austríaca, então para abrir para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, Leônidas, conta um pouquinho brevemente a tua trajetória e lembrando que depois a gente vai fazer um episódio que a gente vai aprofundar mais a fundo uma das implementações que o Leônidas fez aqui no Brasil de fundos imobiliários. Leônidas, mas olha lá, Leônidas, quem tu é para a nossa audiência te conhecer? Advogado, formado pela URCS, comecei a trabalhar no mercado imobiliário faz um tempão de incorporações imobiliárias, eu passei para finanças imobiliárias e ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa minha carreira profissional, eu estava voluntariando no movimento liberal no Brasil, lá no início, eu me juntei ao grupo em 87, ao IE, depois ao Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, do qual fui presidente, porque eu estava como presidente do Instituto Liberal quando a fundação que hoje eu trabalho, o Liberty Fund, começou a fazer conferências no Brasil, não porque eu tivesse credenciais acadêmicas na época, mas simplesmente porque eu estava como presidente de um dos think tanks, dos poucos think tanks que existiam então, me convidaram para participar de atividades, continuaram me convidando para participar de eventos, eventualmente eu vendi a minha distribuidora de valores em 2001 e eles me convidaram para vir para os Estados Unidos passar um ano com eles, a minha ideia então era continuar minha educação formal, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que eu acabei fazendo, mas eu nunca deixei de trabalhar para eles até agora, então faz mais de 20 anos que eu trabalho para o Liberty Fund, ao mesmo tempo então eu fiz um mestrado em economia austríaca, depois fiz um doutorado, e agora mais recentemente eu comecei a dar aulas em um college aqui nos Estados Unidos, acho que é isso. Muito bom, resumiu bastante as últimas décadas, fala Júlio. No nosso primeiro, a gente está indo para o sexto ano de TAPA, agora em outubro a gente fecha seis anos, no nosso primeiro ano do TAPA, quando a gente alcançava os nerds dos nerds do liberalismo do Brasil assim, eu ouvi o teu nome, você está duas vezes por pessoas indicando, né, amigos nossos, mas vocês têm que entrevistar o Leônidas, ele entende demais de escola austríaca e em português, né, então assim, já entrevistamos provavelmente os principais nomes da escola austríaca do Brasil, dentre os principais, então agora preenchendo mais uma figurinha para o nosso álbum de figurinhas aqui. Valeu por ter aceitado o nosso convite, Leônidas. Como eu disse, é um prazer. Exatamente. E hoje, então, a ideia, né, é a gente abusar da boa vontade de Leônidas para a gente trazer para a audiência conceitos básicos econômicos, porque como a gente estava comentando antes de começar a gravação, muitas vezes a gente entra nos episódios mais a fundo, em assuntos que são mais técnicos, e a gente gosta muito de falar de moeda aqui, porque a gente fala de Bitcoin bastante, Leônidas, e certamente eu vou querer ouvir tua opinião depois, mas a gente, para começar a passar a régua, digamos assim, para a nossa audiência que não é da área da economia, por onde tu acha que deve começar a explicação para uma pessoa que não é da área econômica? Como é que ela tem que entender como é que é, o que são os fundamentos da ciência econômica? Bom, eu acho que uma boa maneira de começar é falando do tipo de mundo que a gente vive e o tipo de ser que nós somos. nós somos mortais, quer dizer, nós somos mortais, logo o tempo é uma coisa finita. Então não adianta, mesmo que a gente não discutisse se os recursos são infinitos ou não são infinitos, o fato é que o nosso tempo é finito e, portanto, existe escassez que nós temos que levar em conta em tudo aquilo que a gente faz. na medida em que esses recursos que estão à nossa disposição para satisfazer as nossas necessidades, para satisfazer os nossos desejos, são finitos e os nossos desejos são limitados somente pela nossa imaginação, estão praticamente infinitos, tem uma questão de escolha em tudo que a gente decide fazer. seja escolher a pessoa com quem a gente quer dividir os nossos afetos e passar o resto da vida, seja uma escolha sobre onde é que eu vou investir meu dinheiro, ou se em vez de investir meu dinheiro eu vou gastar meu dinheiro em alguma coisa que me dá prazer. tudo isso são imposições que nós sofremos pelo tipo de mundo em que a gente vive e o tipo de ser que a gente é. Como nós vivemos em sociedade, então daí tem um fator adicional a levar em conta ao pensar em economia, que é como que as pessoas podem cooperar, como que as pessoas podem trabalhar juntas para atingir os seus fins. E é nesse momento, então, em que entra nas considerações sobre o que é economia ou não o dinheiro. Essa é a explicação de um professor, né, cara, sobre economia. Geralmente a gente iria para a escassez dos produtos aqui, ele foi para a escassez do tempo, né? A gente já falou sobre isso, a gente já tentou explicar, mas ele conseguiu explicar de uma forma bastante resumida. Fux, tu quer falar mais de economia? Porque eu tenho muitas economias de um modo amplo, ou eu queria falar de alguns outros assuntos específicos? O que tu prefere? Fica à vontade, o programa é teu também. Fica à vontade. Dentro da economia, principalmente na escola austríaca, não só pela escola austríaca, eu acho que os principais pensadores de outras vertentes também tratam desse tema, e ficou bastante popularizado pelo Marx, que é o capital, né? Existe muito ruído em torno deste termo, né? O capital. O que é o capital? O capitalista, né? Já que tu conseguiu definir super bem a economia, como é que tu definiria o capital, especificamente? Essa palavrinha. O capital é... Eu gosto de dizer que o capital tem duas naturezas, tá? Tem uma natureza que é física, né? E que basicamente é qualquer coisa que a gente usa para produzir, para nos ajudar a produzir outras coisas. Então, esses são os bens de capital. E a outra natureza, outra parte da dupla natureza que o capital tem são as formas pelas quais os bens que existem no mundo real são representados nas relações sociais, são representados dentro da sociedade. Então, os títulos de capital, os instrumentos financeiros, são formas de títulos de propriedade que têm alta liquidez. Então, o capital, sendo aquela coleção, aquela multitude, aquela quantidade infinita de bens que podem ser usadas para produzir outros bens, são representadas nas relações entre as pessoas por títulos de propriedade. E esses títulos de propriedade, então, é a outra... É a contrapartida dos bens de capital na forma como as pessoas se relacionam em sociedade. Então, é uma escritura pública, que é uma coisa que tem pouca liquidez, mas tem alguma liquidez e representa alguma coisa que existe no mundo real, e até uma nota de dinheiro, né? Que tem... Que é a coisa mais líquida que existe. Sobre o que são os bens de capital, vou dar um exemplo que pode ajudar a gente a compreender do que eu estou falando. Imagina que o nosso agente econômico, que o nosso indivíduo que quer produzir alguma coisa, seja um escritor, um novelista, um romancista, né? E tudo que ele precisa para produzir, além de lápis e papel, é uísque e pistachios. Está bem? Então, na medida em que o que o nosso agente produtivo precisa para fazer o produto que ele pretende fazer, é uísque e pistachios, uma certa quantidade, algumas garrafas de uísque e pistachios, e uma certa quantidade de pistachios, são os bens de capital necessários para produzir a novela. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O executivo financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o julho em julho.executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do executivo financeiro. Voltamos ao episódio. Tá, mas daí cada um escolhe o que é um bem de capital, o que é? Parece até que é meio subjetivo isso, não? É, isso, essa definição que eu estou te dando é de um subjetivismo radical. Então, tem outras pessoas que não têm uma visão tão subjetivista quanto eu tenho do que é um bem de capital. Eu discordo delas. Eu acho que quando um empresário, quando um especulador encontra um uso para alguma coisa que torna a atividade dele de produzir outras coisas mais fácil, aquilo se torna, por definição, um bem de capital naquele momento. Então, assim, um carro para o motorista que dirige para o Uber é um bem de capital. O carro para alguém que usa para passear no fim de semana é um bem de consumo. O mesmo bem pode ser um bem de capital para certos fins e bens de consumo para outros fins. É, perfeito. Mas, então, essa visão da natureza subjetiva, dos bens, ela é basicamente individual, né? É a própria pessoa que está dando a definição. Isso aqui é um bem de capital, porque eu estou usando para produzir, ou isso aqui é um bem de consumo, porque eu estou usando para consumir. Quem são as... quais são as outras escolas de pensamento que eu... Tu está falando basicamente uma visão austríaca, né? Mas as outras escolas de pensamento econômico também usam a subjetividade de valor ou não? Assim, o... A base da ideia... A ideia de que o valor é subjetivo é comum à maior parte das escolas econômicas. A ideia de que o valor é subjetivo, tu consegue explicar pelo paradoxo do valor da água e dos diamantes. Quer dizer, por que que a água... O preço é baixo e é supervaliosa para a vida humana, essencial para a vida humana, e os diamantes são supercaros e não têm utilidade nenhuma. E isso trata do valor subjetivo. Quer dizer, só os marxistas é que não aceitam a ideia de que o valor é subjetivo. Quer dizer, supostamente não aceitam a ideia de que o valor é subjetivo e insistem de que o valor é dado pelo trabalho, que é um conceito objetivo, então, de valor. E as escolas econômicas marginalistas são aquelas que resolvem o paradoxo do valor dos diamantes e da água a partir do final do século XIX, que dizem que não só as escolhas são feitas subjetivamente, quer dizer, dentro, cada indivíduo dentro de si, no contexto da sua vida, escolhe o que tem valor para ele, como o valor é dado comparando mais um bem que ele vai adquirir com menos um bem que ele vai dar em troca. Por isso que se chama na margem. Então, o valor da água e dos diamantes. Bom, se você está morrendo de sede no meio do deserto, você vai trocar um diamante por um copo d'água. Se tudo que você precisa até chegar na próxima cidade é um copo d'água, você não vai dar um segundo diamante por um segundo copo d'água. Então, o primeiro copo d'água vale a sua vida. O segundo copo d'água vale 50 centavos. Isso é pensar na margem. Mas, pelo fato de ser na margem, não quer dizer que não seja primeiro subjetivo. Mas o ser humano, qualquer pessoa que não sabe economia, faz esses cálculos, Anderson? O tempo todo. O tempo todo. A ideia de que as pessoas, como nós começamos a nossa conversa, escolhem entre alternativas o tempo todo, faz parte da vida humana, mesmo que não seja de uma forma consciente quanto a quais são os critérios que você usa para fazer suas escolhas. Não tem como evitar de você saber que você está fazendo uma escolha. Quer dizer, a pessoa tem que estar muito fora da casinha para não perceber que está fazendo uma escolha a todo momento. Na hora de escolher qual é o caminho que vai usar para ir para o trabalho. É o caminho que tem mais tráfego ou é o caminho que a vista é mais bonita? Enfim, quer dizer, toda hora fazendo escolha. Os critérios podem não ser conscientes, mas isso não quer dizer que a ciência econômica não pode observar o que existe e teorizar a respeito, como isso que a gente está falando agora. Tu definiste o capital ali, dividido em dois grandes grupos, físico e o outro seriam papéis que representam o físico, correto? É, tem o lado real da economia e o lado abstrato da economia. Dentro desse lado abstrato, se fala muito do capital humano, investimento em capital humano, o investimento intelectual, isso você considera um capital aquilo que está dentro da cabeça das pessoas? Sem dúvida, mas isso, apesar de ser imaterial, faz parte do mundo real, não do mundo abstrato. Um capital físico. Uma ideia, uma ideia é um bem de capital. O título de propriedade daquela ideia, vamos dizer assim, a patente, está no mundo abstrato. Mas a ideia, ainda que material, está no mundo real. a ideia consolidada em algo funcional ou a ideia de forma qualquer ideia? Puxa, eu estou preparado para a gente discutir economia, não filosofia. Desculpa, a gente pode voltar, só depois dessa a gente volta para lá. Vamos lá, a ideia que se tu não coloca ela em prática, fica difícil da gente saber que ela existe. Se tu não manifesta ela com palavras, se tu não bota ela por escrito, se tu não usa ela para a primeira pessoa que inventou uma alavanca, quer dizer, a ideia não é a alavanca, a ideia é sobre a alavanca, mas ela se materializa no momento em que a pessoa usa, na pessoa que ela fala, que ela escreve, etc. Aquela história, quando uma árvore cai na floresta e ninguém está escutando, ela caiu de verdade ou não? Ou ela fez o som ou não fez o som quando caiu, pelo fato de ninguém estar estudando, ninguém estar escutando? Na minha opinião, a ideia existe ainda que ela esteja só dentro da minha cabeça, mas não tem como ninguém saber disso, a não ser eu mesmo. e se eu não faço um esforço de que os outros reconheçam que a ideia existe, ela não vai ter utilidade para ninguém mais, a não ser para mim, se eu eventualmente vier a usá-la. E daí, então, ela vai se materializar de alguma maneira. Mas não quer dizer que ela já não exista antes. Perfeito. Mas, então, essas ideias concretas que, enfim, representam realizações, bens de capital, basicamente conhecimento humano, isso é, talvez, isso você considera que é uma das coisas mais importantes que pode ter para uma economia prosperar, para uma economia ser desenvolvida? Vamos pensar assim, uma das coisas mais básicas que eu tomei conhecimento quando eu comecei a trabalhar com negócios imobiliários no Brasil, é que, se em vez de usar tijolos com tamanhos não padronizados, tu usar tijolos com tamanho padronizado e tu desenhar a parede tijolo por tijolo, tu consegue uma eficiência em termos de diminuição de desperdício de material e de aumento da produtividade do trabalho considerável. Então, tu imagina o seguinte, uma ideia tão básica quanto, em vez de usar tijolos de tamanhos distintos, tu usar um tamanho padronizado e pensar quantos tijolos tu precisa para construir uma parede, é um bem de capital, é uma propriedade intelectual, tu pode ensinar uma pessoa a ser mais produtiva como pedreiro e isso representa um ganho para a sociedade porque tu pode pagar esse pedreiro 20, 30, 40% a mais do que tu poderia pagar a um pedreiro que não fosse tão produtivo e isso é um bem para ele, para a família dele, para quem está contratando ele e no fim para quem está comprando um imóvel, para todo mundo. Porque ele gera uma economia de tempo e tempo é um recurso escasso? Exatamente. É um dos recursos escassos, o tijolo também é escasso, mas no fundo, como a gente começou, a gente não pode escapar do fato de que a nossa vida é limitada e, portanto, o tempo é escasso para nós. O Mises tem ali que tem a frase que é, fiz a tradução meio porca, talvez, mas bens de capital são trabalho, natureza e tempo acumulados. Então, eles, quanto mais bens de capital numa economia mais produtiva é aquela economia, mais capaz de produzir mais coisas, enfim, mais escala ela vai ter? É isso? Sim. Quando a humanidade surgiu no planeta, nós estávamos nus, estávamos nus e não tínhamos nada. tudo que nós temos primeiro foi produzido e tudo que nós herdamos dos nossos antepassados foi poupado. Quer dizer, não só foi produzido, como foi produzido e não consumido. Foi produzido e guardado para ser usado para outros fins, quer dizer, o fim de produzir mais no futuro. se nós conseguimos passar da pedra lascada para uma sociedade com metais, para a idade do bronze, se nós conseguimos passar da idade do bronze para uma economia industrial com aço, se nós conseguimos usar o aço para construir robôs, e os robôs agora constroem para nós telefones e carros e tal, isso é possível porque existe capital acumulado e que faz com que uma fábrica que tenha meia dúzia de operários possa produzir mil telefones por hora. Enquanto antes da existência desses robôs você precisava de mil operários para produzir seis telefones por hora. Então eu estou brincando mas isso é o resultado da acumulação de capital nessa cidade. Uma pausa na nossa programação. Se você já entendeu que governos são incentivados a imprimir moeda e por consequência diluir o seu patrimônio proteja-se com o melhor investimento da década passada Bitcoin. Bitcoin ainda está recém começando o seu processo de adoção e o seu preço não tem teto. Agora comprar Bitcoin sem o entender é um erro tremendo pois ignora-se inúmeros riscos. Comece a sua jornada em Bitcoin com o conselho de Bitcoin. Entendo os fundamentos do ativo proteja-o com uma carteira física e offline tenha suporte de um ano para resolver quaisquer dúvidas e tenha acesso a muitos mais conteúdos únicos. ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site no descritivo do episódio tapadamãevisível.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube acesse via QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Tu antecipou exatamente a minha próxima pergunta que tu já deu a resposta dela mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Eu acho que eu já citei alguns episódios aqui o Bom Baver que ele é um dos que talvez primeiro ou pelo menos que popularizou a ideia que hoje para nós é óbvia que primeiro se acumula e depois se gasta. Primeiro se acumula e depois tu tem um rendimento daquela acumulação. Hoje pegando índices de países da produtividade para o país pegando acho que um drive mais popular que é o PI per capita para saber o quanto que um país produz por pessoa versus o que esse país possui acumulado de riqueza por pessoa é uma correlação direta correlação direta o acúmulo de riqueza verso o que ele ganhou e daí os críticos dessa tese principalmente aqueles que dizem que a economia pode ser estimulada antes primeiro tu estimula para depois gerar riqueza primeiro tu faz tu induz o crescimento é faz eles 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 fazem um argumento do que vem primeiro o ovo a galinha eles botam a coisa na frente ali mas essa correlação ela é direta a gente consegue pela pela escola austríaca comprovar que a produtividade a produção a riqueza produzida por uma pessoa ela advém de um capital acumulado prévio resposta curta sim agora vamos elaborar um pouquinho se se tu pensa numa economia fechada quer dizer uma economia que não tem setor externo uma economia que não importa e não exporta nada para lugar nenhum quer dizer xanadu assim quer dizer tu Brasil Brasil assim a gente exporta a gente está no mercantilismo ainda imagina imagina uma sociedade assim aquela vila perdida atrás das montanhas que ainda está no tempo dos dinossauros não tem nenhuma relação com o mundo exterior isso é uma economia fechada bom essa economia não tem como digamos estimular o aumento da produtividade o aumento da produção importando insumos de outros lugares então é comum pessoas confundirem o fato de que tu precisa que os recursos existam para aplicá-los a qualquer fim que tu queira com o fato de que quem sabe se tu tem crédito tu consegue trazer de um outro lugar recursos que tu não tem mas que o outro tem que o outro não tivesse para te emprestar ficávamos dois chupando pirulito tu entende esse é o primeiro ponto importante a levar em conta qual é a fronteira da economia que tu está considerando para responder essa pergunta a economia é o mundo bom se a economia é o mundo então se o recurso não existe em algum lugar do mundo tu não pode aplicar ele a alguma coisa que tu queira fazer não existe tá isso é o primeiro ponto segundo ponto é que nós vivemos numa economia de mercado com todos os ruídos que existam interferências imperfeições e tal e a economia de mercado as pessoas se relacionam uma com as outras no que diz respeito à atividade econômica através dos sinais que são transmitidos pelo sistema de preço e os sinais que são transmitidos através do sistema de preços tem uma expressão monetária que são expressados num valor em dinheiro então a relação entre a quantidade de bens que existem e que existe naquele momento ou que podem rapidamente ser produzidos com os recursos existentes o que quer dizer sim a quantidade de bens disponíveis tem uma certa relação com a quantidade de recursos financeiros quer dizer aquela representação no lado abstrato da economia que dá direito às pessoas adquirirem os bens que existem no lado real esta relação pelo fato dela ser intermediada pelo dinheiro ela não é uma relação direta não é uma relação direta porque as pessoas podem se enganar por esses sinais esses sinais podem enganar as pessoas tu não sabe assim quando o governo está aumentando a quantidade de dinheiro e tem mais gente com dinheiro no balcão da tua loja comprando a mercadoria que tu tem para vender tu não sabe se isso é porque o que tu tem para vender caiu na moda das pessoas ou se está todo mundo com mais dinheiro porque o governo está lá fazendo girar a maquininha então assim existe um certo espaço que faz com que essa relação seja na mesma direção mas não seja uma relação assim cartesiana de que um corresponde a um e que não tem margem nenhuma para a manobra isso é o que os economistas chamam de que os preços são nem 100% elásticos nem 100% inelásticos quer dizer que a oferta e a demanda de alguma em certas circunstâncias um aumento da oferta faz aumentar a demanda em outros momentos faz aumentar o preço depende de circunstâncias que é difícil daí a gente assim a distância saber dizer qual é que vai ser a reação naquele mercado específico naquele momento sim mas então dinheiro é uma representação dos bens da economia é isso é uma das o que mais dinheiro é deixa eu começar respondendo assim o que mais que representa os bens que existem na economia os outros títulos de propriedade os outros títulos de posse que vão ter diferentes graus de liquidez o dinheiro é aquele título aquela coisa aquele instrumento que te dá direito a a bens que existem na sociedade que é mais geralmente aceito que é mais facilmente aceito do que qualquer outro bem quer dizer mesmo que tu tenha cotas de um fundo de renda fixa no banco que todo mundo pensa que é dinheiro mas se tu vai no bar da esquina para comprar uma cerveja e tu tenta pagar com a tua cota do fundo de renda fixa não vai ser tão fácil quanto te chegar lá e botar 50 pilas em cima do balcão então o dinheiro é de todos os instrumentos que representam riqueza que existe na sociedade no lado real da economia aquele que tem mais liquidez liquidez sendo então justamente essa capacidade de tu liquidar aquele ativo e pegar o correlato é isso? Exatamente a definição de moeda então que eu estou usando nesse caso é a de um bem que é geralmente aceito como um meio de troca em sociedade então é o bem geralmente aceito como meio de troca tem outras funções mas essa função é aquela que define o que o dinheiro é é é uma mercadoria é o bem mais vendável uma uma das coisas legais aqui nos Estados Unidos eu sou bastante puxa saco dos Estados Unidos uma das coisas que tem aqui que dá pra ver que as outras coisas também possuem valor são essas lojas de penhor que tem por tudo que é lugar em tudo que é birosa no Brasil ficou famoso por causa daquele programa o trato feito que os caras vão lá tu tem algum objeto dentro de casa que tu acha que tem valor tu vai lá e oferece pro cara e o cara diz se aquilo ali tem um valor ou não e tu quer transformar aquilo em algo líquido o cara dá um desconto em cima daquilo pelo que ele acha que vale isso deixa bastante claro ao meu ver que essas outras coisas que não são dinheiro também possuem valor e que a gente pode intercambiar acho que acho que aí seria um bom exemplo sim imagina nós nós falamos no início sobre as coisas que eu fazia na minha outra vida né que a diferença pensa na diferença entre um 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 grande galpão industrial um grande galpão industrial que funciona como centro de logística um centro de distribuição para uma empresa grande que custa dezenas de milhões quem sabe até centenas de milhões e que tem um título de propriedade que é uma escritura pública né se tu quiser vender aquele imóvel tu tem que achar alguém que tem o dinheiro e que queira comprar um galpão de cem milhões de reais para dar um exemplo naquela localização naquela localização naquele momento né quer dizer assim tu 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 vai tirar uma cesta no meio da tarde acorda da cesta no meio da tarde assim decidi que eu quero vender o meu galpão né eu quero vender agora né não vai ser fácil né agora imagina o mesmo galpão integralizado num fundo imobiliário que tem cem milhões de cotas de um real cada um tá e que tu registra esse fundo imobiliário para comercialização na bolsa de valores quer dizer no mercado secundário formalmente organizado né claro esse de novo é um é um exemplo exagerado não vai imaginar que que um fundo que nunca teve nenhuma cota comercializada vai ter liquidez instantânea na bolsa né mas mas tu pode acordar daquela cesta abrir o teu computador e dar uma ordem de venda dos cem milhões de cotas por um real daquele fundo imobiliário e dependendo das circunstâncias de mercado tu vai ter uma liquidez muito maior do que a liquidez daquela daquela escritura que tu tinha do mesmo imóvel agora imagina o seguinte pra te tornar o exemplo quem sabe um pouco mais realista imagina que tu é dono de meio imóvel naquela circunstância de que tem a escritura tu tem dono da meia escritura tu é condomino no imóvel a liquidez fica ainda pior porque o sujeito não só que vai que tu tem que achar alguém que queira comprar um imóvel como queira comprar um imóvel e ficar sócio do cara que é o teu sócio no imóvel agora imagina que tu tem 50% das cotas de um fundo imobiliário que já tem 50 milhões de cotistas cada um com um real e tá todo mundo olhando na bolsa todo dia se o valor da cota sobe ou baixa bom nesse caso tu pode acordar da tua cesta abrir o teu computador e dizer cansei agora eu vou vender e vender em um minuto tu consegue vender as cotas do teu fundo imobiliário e fazer caixa dele então assim diferentes instrumentos tem diferentes liquidez mesmo que o ativo que esteja por trás seja o mesmo uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envia um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível ponto com ponto br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa basicamente tu está falando de maneiras de transformar ativos ilíquidos ou semilíquidos em mais líquidos através de instrumentos financeiros consegue aumentar diminuir digamos o custo de transação aumentar a velocidade permitir que essa transforme uma coisa em outra usando esse mecanismo financeiro é isso? Dentro de certos limites dentro de certos limites Paulo isso é possível como nesse exemplo que 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 nós estávamos discutindo faz um minuto mas mas pensa assim antes de pensar no fato de que talvez seja possível tu transformar o assim tu vestir um ativo numa forma que seja mais líquida seria interessante pensar que certos ativos são melhor representados por instrumentos com certa liquidez enquanto que outros ativos que tem digamos uma maior demanda em sociedade ou que tem usos diferenciados que que podem ser divididos que podem ser usados para muitas coisas que podem ser transferidos de um lugar para outro que esses ativos são eles casam melhor com instrumentos que representam a propriedade deles que sejam mais líquidos então tu imagina o seguinte de novo um exemplo para para deixar claro esse ponto por que que os fundos de mercado de moeda por que que os fundos que no Brasil a gente chama de overnight os fundos que tem assim máxima liquidez a boa técnica recomenda que os títulos que tu tenha lastreando esses fundos sejam títulos de curtississíssimo prazo que sejam títulos de liquidez quase que imediata porque as pessoas podem tirar todo o dinheiro do fundo de um dia para o outro então se as pessoas podem tirar todo o dinheiro do fundo de um dia para o outro não faz sentido tu comprar uma hipoteca de 30 anos como lastro desse fundo por outro lado se tu cria um fundo que as pessoas só podem sair do fundo uma vez a cada 10 anos uma vez a cada 5 anos que tu não é obrigado a resgatar a cota e que não só não é obrigado a resgatar a cota que uma pessoa não pode negociar com menos de um de fora de uma certa janela nesse caso tu pode ter ativos dentro desse fundo que sejam menos líquidos porque tu vai ter tempo para liquidar ativos e devolver o dinheiro para os investidores então assim o fato de que certos ativos são melhor representados por certos instrumentos é uma ideia que vem antes da ideia de tu dizer que tu pode fazer transformação de liquidez que tu pode gerar mais liquidez não quer dizer que não possa mas é importante reconhecer que existem limites para isso mas isso aí tu está falando de ter limites não parece ser como os nossos banqueiros centrais e governos lidam com a criação de moeda porque eles criam moeda justamente aumentando a liquidez e aí tipo eles não estão injetando mais recursos na economia ao ir lá imprimir reservas bancárias que vão para dentro do sistema bancário e tal como é que isso não gera problemas ou gera problemas bom se a gente pensa que a moeda cumpre essa função na sociedade ela tem essa utilidade na sociedade de servir como meio de troca para as pessoas que digamos um advogado que vem de pareceres jurídicos e que quer comprar um par de sapatos ele não vai chegar na sapataria e tentar trocar um par de sapatos para o parecer jurídico ele vende o parecer jurídico por dinheiro e vai na sapataria e compra sapato pagando em dinheiro então assim essa utilidade que o dinheiro tem é uma utilidade econômica parecida com a utilidade de qualquer outro bem na economia e portanto existe uma oferta por dinheiro e existe uma demanda por dinheiro assim como existe uma oferta por sapatos e uma demanda por sapatos pode ser que tenha mais gente querendo dinheiro do que sapato mas tem uma demanda por dinheiro e tem uma oferta de dinheiro essa oferta de dinheiro na economia ela é basicamente satisfeita de dentro do mercado e de fora do mercado então assim se nós vivemos numa sociedade capitalista numa economia de mercado o sistema bancário na medida em que ele dá crédito ele está gerando quase moeda quer dizer está gerando instrumentos que comprem funções monetárias como por exemplo o limite do teu cartão de crédito quer dizer o banco escolhe o limite que ele vai te dar do cartão de crédito e no momento que tu sai da agência com o cartão de crédito tu sai com o poder de compra daquele crédito que o banco te deu então nesse momento o banco está gerando de dentro do mercado liquidez ele está aumentando a oferta de moeda de dentro do mercado esse aumento de oferta de moeda de dentro do mercado tem um limite que é na capacidade dos bancos do sistema bancário como um todo de identificar oportunidades lucrativas para conceder crédito quer dizer eles não vão conceder crédito para um cara que é um devedor contumaz e que não paga quer dizer eles não vão conceder crédito para alguém que está querendo comprar alguma coisa além da capacidade dele de depois de pagar com juros porque o banco não vai emprestar o dinheiro de bonzinho ele vai emprestar o dinheiro com a expectativa de que aquela operação seja lucrativa portanto vai cobrar juros agora o Estado produz dinheiro supri o dinheiro ele oferece dinheiro na economia de fora do mercado não existe um limite de dentro do mercado para a quantidade de dinheiro que o governo pode jogar na economia de fora do mercado como quando ele manda a casa da moeda imprimir papel pintado e paga coisas usando aquele papel pintado o que acontece é que se o governo e de novo aquilo que nós conversamos uns minutos atrás de que pelo fato de que nós vivemos uma economia monetária e pelo fato de que os preços não são nem 100% elásticos nem 100% inelásticos existe um certo espaço para que mudanças na quantidade de dinheiro seja vindos de dentro do mercado seja vindos de fora do mercado não não causem inflação ou deflação quer dizer que mudanças na oferta de moeda necessariamente não assim centavo por centavo representem mudanças no nível de preço então assim existe um certo espaço para o governo aumentar a quantidade de moeda na economia vindo de fora da economia sem que isso cause inflação a gente pode discutir depois assim se isso é problemático ou não ou se existe um limite que isso é não problemático ou se isso é sempre problemático mas isso eu acho que a gente ia levar mais uma eu acho melhor a gente deixar por aqui isso dá para fazer pode ser que seja mais problemático pode ser que seja menos vamos deixar para tratar disso outra hora tá bom o teu conhecimento de escola austríaca que você possui há muito tempo que você estuda há muito tempo o quão ele é útil para o entendimento da economia prática do dia a dia porque boa parte das pessoas entendidas de escola austríaca geralmente são taxadas por viver muito no plano das ideias não está no dia a dia não está na aplicação real e você tem a experiência do mercado real e um grande entendedor de economia austríaca o quanto que ela te ajuda nisso eu te diria o seguinte o primeiro resposta curta muito muito segundo entre isso e eu escutei isso uma vez do Israel Kirchner uma vez que nós levamos ele para Porto Alegre nos anos 80 faz quase 40 anos que eu escutei essa do professor Israel Kirchner ele disse assim que entre uma ideia de que nós conhecemos tudo de que o conhecimento é perfeito de que é a ideia que está na base do do consenso econômico quer dizer assim o mainstream economics aquela aquilo que é ensinado para a maior parte dos economistas é uma ideia de que todos os agentes econômicos sabem tudo que tem que precisa ser conhecido sobre tudo que existe na economia isso assim é uma posição epistemológica quer dizer uma posição a respeito do conhecimento que se tem da realidade maximalista assim que sabe tudo tem uma outra posição vamos não quero caracterizar muito precisamente mas vamos dizer assim vamos pensar nos marxistas que dizem o valor das coisas é dado pelo trabalho quer dizer que ninguém sabe nada não tem nada para saber na economia porque o valor das coisas é dado de fora da economia o valor das coisas é dado pela realidade do trabalho então se tu pensa nesses dois extremos então a escola austríaca está mais ou menos no meio do caminho ela diz assim não a gente tem que levar em conta o que existe na realidade mas nós temos que aceitar o fato de que existem limitações para a nossa capacidade de conhecer e que além do mais se tu quiser conhecer mais vai custar então pode chegar num ponto em que seja racional tu ser ignorante né assim tu é não chega num ponto assim em que o custo de obter mais informação pra poder tomar uma decisão te mobiliza ou torna não econômica a decisão não é quer dizer tu vai decidir tu vai decidir lançar um edifício novo tu decidiu que tu vai fazer dois apartamentos de dois quartos ou de três quartos ou de quatro quartos chega uma hora tu vai tentar conversar com pessoas no mercado tu vai tentar fazer uma pesquisa vai tentar fazer isso vai fazer aquilo mas chega uma hora se tu vai gastar tanto dinheiro pra tentar obter uma informação do que que realmente vai vender pode ser que isso custe tão caro que o lucro do potencial que tu poderia ter fazendo aquele edifício vai por água baixa né então assim aceitar que tu vive num mundo em que a informação não é perfeita aceitar que tu vive num mundo em que existe a simetria de informação que tem gente que sabe mais do que outras em relação a um ou outro aspecto da realidade do mercado é uma coisa que no momento que tu que tu tem as ferramentas dadas pela economia austríaca te ajuda a navegar isso de um jeito que quem tem uma formação econômica do consenso não tem então eu te coloco a pergunta assim no inverso eu te respondo com o inverso da inferência da tua pergunta o problema de ter os pés na realidade é para quem tem um ferramental teórico que assume que todo mundo sabe tudo que obviamente não é verdade isso faz muito sentido qualquer análise crua de uma notícia de mídia mainstream econômica é sempre sempre tu fica com essa pulga atrás da orelha como é que ele está conseguindo afirmar isso uma coisa completamente tão assertiva da realidade que tu sabe que não tem como saber aquilo que ele está afirmando a gente que claro que eu não entendo escola austríaca assim como tu conhece mas a gente que tem um contato com a escola austríaca tu fica sempre com essa pulga atrás da orelha assim sabe não tu não sabe disso não tem como saber dessa dessa função isso dá um alívio né isso pra quem está ouvindo pode parecer que é uma coisa perturbadora nossa tu vai ter que admitir que tu não sabe não pra mim ao menos traz um alívio assim sabe não eu não sei isso é muito bom tu ter isso sempre acendido amarelinha que não eu não sei isso que eu estou vendo não sei 100% eu sei é óbvio que eu sempre vou querer aprender mais mas eu não sei o todo né isso é isso é sai de cima dos ombros um peso gigantesco assim pra quem tem essa diretriz né Hux sim é bem interessante a ideia que tu estava contrapondo né Leônidas é a teoria dos teoria de mercados perfeitos seria isso que eu tenho conhecimento formação assimétrica é mas por que será que a economia mainstream tem essa diferença por que que a escola austríaca por exemplo não é a economia mainstream bom primeiro bom deixa eu te dar o o meu pitaco sobre isso não sou professor de história do pensamento econômico mas deixa te dar minha opinião sobre isso a economia neoclássica a síntese neoclássica que é essa economia do consenso do 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 mainstream aquela que a maior parte das pessoas estuda e aplica né ela dá um monte de ferramentas que são muito úteis pra auxiliar na tomada de de decisões mesmo assumindo coisas que não são verdade isso é é um ponto que foi explicado pelo Milton Friedman quando ele estava defendendo essa visão positivista da economia que ele defende eu disse olha não interessa se o modelo não é realístico o que interessa é que as previsões se confirmem então se tu criou um modelo e tu testa as variáveis do que existe na realidade tu chega a um resultado que te dá um guia pra ação isso é uma tremenda de uma ferramenta e tem um enorme de um valor pra governos pra empresas pra sociedade humana e na medida em que a síntese neoclássica começou a se dar conta das limitações dessa premissa de conhecimento perfeito começaram a introduzir nas suas fórmulas certos parâmetros que não são parâmetros matemáticos no sentido assim de que tu possa derivar eles através de uma equação são coisas assim que tu traz adiciona ao modelo como uma maneira de tornar o modelo mais realista sabendo que aquele parâmetro vai ter que tirar de algum lugar que pode ser que seja da tua cabeça mas se tu tem bom conhecimento tem boa experiência tu pode um exemplo quantas vezes que a mesmo papel moeda circula entre diversas pessoas ao longo do ano se tu não sabe quantas vezes a moeda circula se tu não sabe a velocidade de circulação da moeda tu não pode estimar qual é a oferta de moeda que existe na sociedade então não tem como tu derivar esse número de alguma base de dados mas se tu tem bastante conhecimento tu pode usar introduzir um parâmetro na equação que te ajuda a calcular uma boa dose de precisão melhor do que nada uma boa dose de precisão o que vai acontecer na relação entre a oferta e a demanda de moeda por exemplo enquanto que os austríacos vão dizer assim não tenho como calcular isso e daí com isso tu deixa de ser competitivo quer dizer se tu não bota tu pode ter um o sujeito digamos da cincineoclássica tem um pangaré bota o pangaré numa cancha reta numa corrida de cavalo e tu pega e diz assim não eu não tenho cavalo nenhum pra botar nessa corrida quem é que vai ganhar a corrida me recusa a correr eu me recusa a correr me recusa quem é que vai ganhar o cara que tem o pangaré então assim a gente tem que reconhecer primeiro que a economia que a cincineoclássica os modelos são muito mais sofisticados hoje e levam em conta muitas variáveis que são caras para os austríacos inclusive a delimitação do conhecimento a outra então assim os modelos são mais sofisticados do que assim do que em geral se assume e quando se critica como eu critico e por outro lado é melhor ter um modelo que tu sabe que é falho do que não ter modelo nenhum pra certas coisas quer dizer o banco central não pode deixar de agir o governo não pode deixar de agir em determinadas circunstâncias e ele vai agir com base em alguma informação ou em base em informação nenhuma essa na minha opinião é o que faz da síntese neoclássica o consenso perfeito mas é justamente a ideia de que tu pode usar esses modelos essas informações que dá a ilusão de controle que incentiva ele dizia que nem o exemplo na pandemia os caras imprimiram moeda doidado mundo afora Estados Unidos e falavam que eles não estavam nem pensando nem em pensar em subir a taxa de juros que não haveria inflação depois que a inflação seria transitória depois que a inflação ia ser baixa mas que ia passar e assim foi indo e era o pessoal lá do Fed que tem sei lá quantos mil PHDs usando esses modelos neoclássicos lá rodando a econometria e estavam eles errando um dia depois do outro não estavam tu tá partindo da premissa de que eles não mentem bom ponto bom ponto tu queria que eles dissessem o que? tu queria que eles fechassem o prédio e fossem embora eu já tava pensando numa expressão chula me desculpa mas que a vontade a tua expressão chula não vai ser tão chula quanto as nossas pode vamos vamos manter isso daqui um programa família o o o que acontece é o seguinte eles eles tinham eles não tinham escolha política não tinham escolha política que não fosse inundar o mercado com liquidez não tinha escolha política se eles não fizessem isso iam ser demitidos outros iam chamar outros pra fazer o o o o o que os governos o que os políticos queriam que fosse feito né eles iam dizer o que? que eles sabem que ia causar inflação não vão dizer que não peroqueci peroque no né e mas eu não tenho dúvida de que eles sabiam das decisões das consequências das decisões que estavam tomando mas que eles acharam que entre digamos um desemprego generalizado e inflação ou entre o tu deixar uma quantidade de gente sem renda pra nada e inflação era melhor inflação quer dizer foi uma decisão política só que eles não podiam dizer que eles estavam fazendo isso né primeiro porque se eles dissessem não ia dar certo se eles dissessem se eles dissessem olha vai ter inflação porque nós estamos aumentando a quantidade de dinheiro 50% né e a quantidade e a oferta de produto diminuiu porque está todo mundo em casa proibido de sair de casa né porque o porque o os tão cheitas aí atrás de quem anda sem máscara né então o que eles iam dizer dizer que que isso no dia seguinte todo mundo que tem produto fazer outro aumentar 50% do preço né é uma sacada que a gente já trouxe algumas vezes aqui provavelmente não é nossa né mas é de algum pensador que veio antes mas que diz que o Keynes não foi Keynes pelas teses que ele fez Keynes foi Keynes porque ele serviu pra política da época né porque os políticos precisavam de alguém que argumentasse que precisava fazer o que o Keynes fez o que o Keynes propunha fazer então não leva numa conclusão de que nesse jogo político econômico político sempre vai levar a Keynes no caso uma uma economia mais honesta como a austríaca sempre vai ficar relegada pulada ninguém nunca vai dar bola porque ela não interessa os interesses dos políticos então não interessa propor verdades interessa aquilo que serve para o interesse dos políticos que é aumentar governo e aumentar poder não? Pensa assim qual era a motivação política do Fernando Henrique quando ele fez o programa de privatização no Brasil qual era a motivação política do de novo do governo do Fernando Henrique quando ele criou o plano real e que esse ano aliás faz 30 anos e se vocês ainda não fizeram um programa sobre esse ponto sobre esse tema é um tema importante para discutir ainda mais agora que nós temos aí os nossos vizinhos argentinos tentando resolver o problema deles primeiro de julho primeiro de julho é o aniversário então pensa que existem circunstâncias políticas o que fez o Reagan a Thatcher reduzir o tamanho do Estado cortar impostos privatizar quer dizer assim se 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 não existissem circunstâncias políticas que fossem favoráveis a a a racionalidade em economia nós nunca íamos ter todo mundo vivendo na Venezuela cimbal tu entende então assim existem circunstâncias que políticas em que o racionalidade tem apoio popular e e se torna possível e tem momentos em que não e parte do que leva a esses momentos existirem são as circunstâncias institucionais quer dizer se tu tem uma suprema corte que é independente e tem uma uma presidente que que dá pedalada fiscal ela vai ser empichada agora se tu tem uma suprema corte que tá em 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 coluio que tá em coluio com um ladrão que só quer saber de meter a mão no bolso da gente vão comprar arroz da Tailândia tu tá entendendo vão fazer qualquer coisa pra meter a mão no bolso do das pessoas e roubar e tal então assim tem circunstâncias diferentes que vão levar a resultados diferentes né e o parâmetro institucional é importante em em levar a um ou outro caminho perfeito esse teu ponto Leônidas e volta acho que pra mim fica óbvio que remete pra aquela frase célebre todo mundo conhece ideias somente ideias é isso que importa porque se a população tem ideias melhores ela vai criar uma demanda institucional por políticos e por contenção de gastos por mais racionalidade se a população não tem essas ideias o incentivo é muito mais eu acho pra esse lado que é nesiano gastador e tal intervencionista porque é o ganho de curto prazo em detrimento do longo prazo e as pessoas não não sabem que uma coisa leva a outra seria isso? é é isso aí legal então olha aí pessoal vocês estão ouvindo o tapa é por isso que tem que divulgar o tapa a gente tem que mudar as ideias do Brasil Leônidas eu espero que tu volte ao tapa outras vezes porque a gente recém começou a descascar a economia ali uma partezinha e não vai ser hoje que a gente vai discutir bitcoin mas 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 Leônidas a gente tem aqui alguns patrões que contribuem um pouco a mais com o nosso projeto e podem fazer perguntas para os nossos convidados tem uma pergunta do Souza e eu não sei se tu vai querer responder fica bem à vontade de não responder tá Olá Leônidas para um brasileiro médio que vive no Brasil qual percentual da carteira deveria estar em bitcoin dólar e reais eu vou dizer eu eu não tenho nenhuma bitcoin tá então eu acho que essa é a a a resposta digamos mais óbvia que eu posso dar a pergunta dele o dólar para que que o brasileiro médio precisa de dólar se ele pode investir com as taxas de juros que existem no Brasil somente se ele acredita que as taxas de juros que existem no Brasil não vão se sustentar em função do da deterioração da do 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 que a economia brasileira está se deteriorando né no regime de de câmbio flutuante que nós temos então especular com dólar pode ser uma alternativa como ele pode especular com cobre pode especular com café pode especular comprando terreno na praia pode especular com qualquer outra coisa mas não tem um fetiche assim de porque é o dólar se o juro está bom se está se é positivo se além da correção monetária tem mais um juro real como tem no Brasil enquanto tiver assim não tem por que ter liquidez investida em nenhuma outra coisa eu discordo bastante disso acho que o meu sócio também eu fiz de propósito eu fiz de propósito isso eu não a grande questão eu acho aqui é a unidade de conta a unidade de conta da onde está o teu patrimônio até uma entrevista recente que a gente fez com o NVK a gente falou justamente sobre bitcoin ele é um bitcoiner mais de 10 anos e a gente fala bastante sobre como o dólar é a base das moedas globais da unidade de conta global é o dólar e como cada país tem uma unidade de conta que é dólar mais risco país basicamente mesmo quando está comprando real está comprando na verdade dólar no fundo com risco país Brasil investir na unidade de conta errada não vai afetar significativamente o teu patrimônio porque eu fico imaginando esses caras ficam ganhando o juro real em cima do CDI brasileiro está ganhando todo ano está ganhando só que a unidade de conta que ele está investindo está sendo diluída em relação ao dólar tu tu leste por acaso o livro do Jorge Caldeira sobre a biografia do Barão de Mauá Mauá o Imperador do Império já me falaram muito bem mas eu não li ainda já tentou entrevistar ele inclusive já tentamos tentem de novo ele ele é um Caldeira fenomenal e o insight que o o Caldeira teve um insight de perceber o que o Mauá fez mas o Mauá ficou rico apostando contra a Libra esterlina a favor dos reais do Império Brasileiro quando ele apostava contra a Libra esterlina na véspera da safra quando o pessoal vendia safra de café baixava o preço da Libra esterlina e subia o preço do real e ele ficou rico apostando contra a Libra esterlina num regime de câmbio flutuante que era o que existia de fato apesar de direito o regime era de câmbio fixo por isso se falava na alta do câmbio enfim o 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 imenso superávit comercial que o Brasil tem por falta de crédito e por falta de investimento e por por falta de que ninguém acredita no Brasil com boa razão assim o o o o Brasil tem que exportar um monte e tem que trazer dólares né por conta disso daí o banco central o governo brasileiro tem 300 bilhões de dólares tem nem sei quanto que tem hoje em dia 350 mais ou menos 350 bilhões de dólares de dólares porque é o jeito de ter credibilidade quando ninguém acredita em China quer dizer sim eu sou nós não somos melhor que os argentinos a única diferença é que nós temos 350 bilhões do banco e eles não tem nada mas assim picareta mal pagadora é o mesmo igual assim de novo se nós fôssemos iguais nós não teremos os 350 alguma coisa tem de diferente mas assim para efeito o ponto eu quero dizer em relação a resposta para a pergunta que tu me fizeste não necessariamente dependendo das circunstâncias tu pode estar no Brasil e apostar contra o dólar e ganhar depende das circunstâncias então assim a pergunta do teu ouvinte brasileiro médio o brasileiro médio não é um cara que está que precisa ter metade do seu patrimônio fora do Brasil então ele está no Brasil investe em real paga juros e se ele quer especular especula com alguma coisa que ele conheça especula com alguma coisa que ele conheça vai especular com coisa que não conhece pedir para levar para levar chumbo quer dizer o que ele entende do brasileiro médio o que eu que estudo entendo do câmbio quer dizer o pessoal não diz que o câmbio serve para tornar os economistas humildes qualquer coisa que tu pensa sobre o câmbio a chance de dar errada é imensa quer especular tudo bem especula numa coisa que tu entende quer dizer vive num lugar que produz tomate e especula com tomate vive num lugar que produz vinho especula com vinho é isso que eu diria fala isso é interessante porque eu antes de morar aqui nos Estados Unidos sem saber que um dia viria morar aqui eu já tinha tirado boa parte do meu patrimônio do Brasil e colocado aqui nos Estados Unidos por a minha visão na época e agora cada vez mais firme nela é que é mais fácil colocar a parte do teu patrimônio que tu tá vendo pra longo prazo num lugar que possui mais longo prazo basicamente isso eu vejo que os Estados Unidos possuem mais longo prazo do que o Brasil botando em empresas aqui botando em empresas dos Estados Unidos isso comparando ações brasileiras versus ações de empresas americanas me parecia e cada vez me parece mais que o mercado de ações dos Estados Unidos as instituições judiciais dos Estados Unidos pró-investidor valem mais a pena vendo o longo prazo daí não especulando no curto prazo então a resposta que eu daria pro cara como um gestor financeiro o que eu daria pra ele era não ir por fórmulas de percentuais de alocação de capital isso aí não existe isso você tem que botar dentro da tua vida saber o teu horizonte de tempo de algo que tu entenda como saudável nas suas despesas digamos que tu é um funcionário público a situação é outra tu pode botar quase que um mês de salário só em reais e o resto tudo é tirar pros Estados Unidos porque a tua receita é garantida não, mas tu não é um funcionário público tu é uma pessoa que tem uma receita mais instável tem que deixar um horizonte maior um ano dois anos em reais a partir daí tu começa a pensar em longo prazo se não juntou algo suficiente então se o cara não tem algo um bolo suficiente de dinheiro esse percentuais não serve pra nada tem que deixar tudo em reais porque tu tem que ver o teu horizonte de tempo o teu colchão de liquidez pra depois tu começar a pensar nisso então primeiro veja o seu colchão de liquidez vê aonde o teu calo aperta pra depois pensar em investimento de longo prazo que eu acho que botar dinheiro fora do lugar que tu mora que é no caso um brasileiro colocando nos Estados Unidos é investimento de longo prazo porque ficar especulando mandando e trazendo mandando e trazendo o tempo todo daí não é o game que eu jogo daí eu nem sei como aconselhar pra isso e nota bem Júlio tu falaste em investir em ações então isso é mais do que investir em dólares exato exato que muda de figura o o o o contexto muda a resposta ah sim com certeza porque tu traz uma outra categoria traz uma outra categoria pra pra discussão assim entre as três da categoria os três instrumentos da pergunta né eu ficaria no real mas eu disse quer especular especula com outra coisa né se tu quer especular como eu acho que é uma excelente ideia na mandar dinheiro pra um lugar mais seguro e investir em equity num lugar onde respeitam equity quer dizer assim investir em patrimônio num lugar onde existe respeito ao direito de propriedade respeitam os minoritários respeitam respeitam os minoritários ou pelo menos mais respeito do que no Brasil mas essa não eu acho que essa não é a pergunta é não exato eu só chiquei a resposta a pergunta eu acho que era focada justamente na ideia da unidade de conta né e daí eu concordo que o câmbio no dia a dia ninguém sabe pra onde é que vai mas direcionalmente se tu pegasse pegasse desde o início do plano real até hoje direcionalmente o câmbio quase sempre ele foi pra um lado ele foi mais em relação a desvalorizar o real ao dólar do que o contrário teve um momento ali eu acho que entre as copas tem aquele tem um ótimo videozinho que mostra o dólar a cada quatro anos nas copas do mundo só teve uma desde o plano real que o dólar tava menor numa copa do que tava na anterior mas de forma geral o câmbio tá sempre subindo isso tu vai olhar a impressão monetária que os governos fazem o M2 brasileiro que pega é muito maior a expansão do que é o dólar isso não é tu não acha que é mais não é claro de enxergar isso Leonis eu acho que sim mas olha só Paulo ninguém tá falando em comparar o dólar embaixo do colchão com o real embaixo do colchão a gente tá falando em deixar o dólar no banco com o real no banco assim essa é a premissa do meu raciocínio perfeito pode ser que a minha premissa esteja errada não não concordo então assim eu não tenho certeza nunca fiz essa conta pra te dizer bem essa verdade mas eu tenho a impressão que se tu bota correção monetária se tu bota selic se tu bota uma taxa média de retorno de liquidez no Brasil com uma taxa média de retorno de liquidez nos Estados Unidos eu não sei se quem investiu no real não saiu ganhando interessante e a todos todos esses dois iam estar perdendo em relação ao cara que comprou ações mas comparando um com o outro quem é que perdeu menos o que deixou no dólar o que deixou no dólar ganhando 1% ou que investiu em real ganhando 10% e a inflação daí tinha hora que era mais e tinha hora que era menos o Júlio fica a dica pra tu fazer isso naquela planilha financeira famosa fazer o cálculo pra gente discutir na comunidade quem investiu em ações ganharia desses dois só quem investiu em bitcoin ganharia dos três tem isso é por isso que eu não me perdoo de não ter comprado o bitcoin mas a única dúvida mas perdoe o Leônidas de 2034 compre agora mas isso não é uma dica de investimento pra quem está ouvindo eu tenho uma dúvida nessa comparação porque eu concordo com o tio que talvez realmente tenha dado mais no real só que o problema Leônidas eu olho é a unidade de conta digamos que tu investiu ganhou um rendimento real maior no real mesmo só que a unidade de conta onde tu está precificando o teu patrimônio de vez em quando o câmbio corre porque eles não conseguem segurar enfim aquela impressão monetária acaba resultando enfim numa disparada do câmbio e daí tu tem um risco muito grande de ter a diluição do teu capital ali naquele momento se tu está investido numa unidade monetária inferior e mesmo que tu tenha tido vários ganhos ano após ano e daí um dia o Lula chega a 100% de dívida do PIB e vamos imprimir põe o Galípolo então assim tipo tu tem um risco maior de ficar numa unidade de conta inferior do que tu tem ao meu ver de uma outra mesmo que tu ganhe mais no dia a dia existe uma explicação como tu mesmo falaste todas as moedas no fundo são o dólar mais ou menos o risco para isso em troca de uma maior remuneração em troca de uma maior remuneração tu barra mais risco não tem nada que não tenha risco então depende tem momentos em que tu precisa formar liquidez por dois três anos isso é diferente de tu fazer poupança pensando o que vai ser eu estou vindo daqui quarenta anos tão difícil de dar uma fórmula uma resposta que possa servir para a pessoa média porque não existe a pessoa média perfeito fechou júlio tem mais alguma dúvida sensacional eu tenho um monte de dúvida tinha cinco horas aqui porque dá para falar de muito assunto aqui com leônidas mas vamos deixar para o próximo então vamos deixar para uma próxima exatamente leônidas a gente tem aqui a gente sempre pede dicas de livro tem um livro que tu escreveu the anthology of capital não tem em português a ontologia do capital na verdade eu escrevi dois livros um se chama a ontologia da moeda da moeda e o outro se chama a teoria representativa do capital mas se é para nenhum dos dois está disponível em português ainda que o livro sobre moeda está disponível em espanhol mas se tem algum livro que eu possa sugerir justamente sobre o plano cruzado o plano real ou cruzado cruzado olha que vale Maria da Conceição Tavares aprender o que não se fazer terrível terrível acho que eu tenho que voltar para a análise depois dessa o 30 anos do plano real pelo Gustavo pelo Malan e pelo Baixa eu não li o livro ainda mas o livro é uma coletânea de artigos que eles escreveram a cada ano então o que o Gustavo o que o Malan escreveu lá no primeiro ano do real no segundo no terceiro no quarto onde eles não não tinham como saber o que ia acontecer com as limitações do conhecimento que eles tinham na época quando estavam tomando as decisões então eu acho não li ainda mas eu acho que o livro vai ser sensacional e de novo assim como discutir o plano real em geral nesse momento em que os nossos irmãos argentinos estão passando por uma experiência de tentar botar a casa em ordem comparar com a experiência bem sucedida com todos os percaus bem sucedida que nós tivemos no Brasil com o plano real eu acho que é uma dica que fica aí para os teus ouvintes maravilha e vão estar os teus livros também nas notas do episódio onde o pessoal pode achar os links para justamente conhecer alguém que esteja com muita insônia não, mas olha Leanderson aqui a gente fala muito de moeda então assim vai ter gente interessada vai ter gente comprando então tá bom que bom então dica de livro foi considerações finais Leandres gostei muito do formato do do programa me senti bem à vontade como eu acho que deu para ver e conta comigo para próximas maravilha vamos contar com certeza muito obrigado pelo teu tempo e até uma próxima até mais um abraço muito bem muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do episódio aprendeu alguma coisa agregou a sua vida agregue a vida de alguém que você gosta também encaminhe esse episódio e ajude a divulgar o tapa exatamente se você quer ver o projeto do tapa da mão invisível crescer contribua para a liberdade em tapadamãevisível.com.br barra comunidade e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade que se encontram na nossa comunidade do tapa da mão invisível eu e o Paulo nós tivemos por lá e também não esqueça de avaliar este episódio você está ouvindo por aplicativo de podcast dê o like se estiver assistindo no youtube dê o like aqui embaixo também siga o canal ative o sininho e tudo mais e nos falamos no próximo episódio até uma próxima até mais